Oi pessoal, hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre a forma de ação dos anticorpos neutroizantes, que são aqueles anticorpos que vão impedir a ligação do vírus com a célula do nosso corpo, no caso o hospedeiro. E esses anticorpos, eles seriam aí os anticorpos que se ligariam a uma proteína específica do vírus, que no caso seria a proteína spike ou espícula em português, e essa proteína é aquela responsável por se ligar a uma região de receptor específica de uma célula do nosso corpo e com isso esse vírus entraria para a nossa célula e aí nos causaria essa doença. Então quando há este anticorpo que se liga a esse local dessa proteína, a gente teria a inativação dessa possibilidade do vírus entrar na célula. E com isso eles não causariam a doença no nosso corpo. Com isso a gente sabe que há anticorpos que se ligam e inativam esse vírus, mas a gente não sabe se eles fazem isso com todos os vírus que entrariam no nosso corpo. Então muitos estudos existem nesse momento com relação a esses anticorpos, né? Por quê? Sabemos que a resposta imune do corpo humano, ela age de formas, muitas formas, né? A gente tem forma celular, a gente tem anticorpos, vários anticorpos, Então tem várias formas de defesa. Esta seria uma das formas e a gente não sabe o quanto ela neutralizaria do vírus. Então as medidas, elas devem ser mantidas. Inclusive a vacinação deve ser mantida, deve-se tomar a vacina nas doses aí, recomendadas para cada tipo de vacina, além das medidas de higiene, manutenção do uso de máscara, distanciamento físico das pessoas. Por quê? A gente ainda não sabe a quantidade necessária desses anticorpos e o tempo de duração e além disso, como ele agiria no caso da infecção da doença. Então a gente tem muitos estudos, esses estudos ainda vão nos gerar essas respostas, mas neste momento ainda não temos aí todas essas respostas. Então por isso, vamos usar a máscara, tomar a vacina e dar uma distância aí do pessoal. Não precisa ser um distanciamento social e sim físico do pessoal, ok?